Mais um vídeo aqui com a demonstração dos três controles da Playstation Controlinho conectado Botão analógico funcionando normalmente E o botão de direcional também Controle 2 conectado via wireless Analógico funcionando perfeitamente E o direcional também E o último controle vermelho Também conectado via wireless Botão analógico funcionando Assim como os direcionais E aí E aí E aí E aí E aí